E aí pessoal, beleza? Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer uma coisa. Aqui na minha cidade existe um rapaz, né? Eu conheço ele há muitos anos, muitos anos, mas eu peguei amizade com ele esse ano. Esse rapaz eu vi ele subindo rua, descendo rua, ele deve ter hoje na faixa de uns 30 e poucos anos, né? Mas desde quando ele era bem mais novo, eu sempre vi esse rapaz subindo rua, descendo rua. Aqui é o tipo de pessoa que você passa perto, não cumprimenta, porque não tem amizade, né? Mas eu vi ele sempre pra baixo e pra cima, não tem os dois braços, o braço dele é bem, que mesmo rente, né? Só tem um pouquinho de cada lado. E eu achava que ele tinha nascido daquele jeito, né? Porque quando a pessoa nasce daquele jeito, a pessoa aprende desde cedo a se virar com os pés, né? Eu já vi várias pessoas que pente a cabelo com o pé, se alimenta com os pés, troca a roupa tudo com os pés, né? É uma coisa, né? Agora quando a pessoa perde isso aí depois de grande, né? É bem difícil pra pessoa se locomover, a pessoa acaba dependendo de outras pessoas pra ajudar, fazer certo esse tipo de coisa, né? Esse rapaz se chama Elson, pessoal, Elson Claudino. Eu sei que aqui nesse canal é sobre relógio, né? Alguns meses atrás eu postei um vídeo dele, um vídeo curto, ele mesmo mandou pra mim no WhatsApp e eu acabei colocando no YouTube. E infelizmente o pessoal, ninguém nem comentou, né? Inclusive teve um que comentou, né? Esse vídeo não é necessário. Quer dizer, pra falar é fácil, porque quando não é com a pessoa, né? Quando não é com a gente, é fácil falar. Mas imagina se fosse com você, por exemplo, você que está me assistindo. Se você perdesse os dois braços depois de velho. É difícil, né? Esse rapaz, pessoal, ele tem esposa, tem um menino e uma menina. Inclusive, eu levo o Léo todo dia na escola. A escola fica aqui perto de casa, né? Eu vou com o meu carro lá, tal. Muitas pessoas vão com seus carros lá, deixam seus filhos. Ele vai de bicicleta, pessoal. Ele vai de bicicleta, levar filho dele na garupa, sem os dois braços. Ele fez uma adaptação nessa bicicleta. É um cano comprido e esse cano pega aqui no braço dele, nos dois lados, né? Ele se locomove desse jeito com aquela bicicleta pessoal. Pra baixo, pra cima, vai levar a menina na escola, vai buscar. Aí, nesse meio tempo que a gente vai levar as crianças, fica ali esperando, né? Na hora, quando a gente volta pra buscar as crianças também, a gente fica esperando as crianças saírem. A gente conversa com um, conversa com o outro. Acabei pegando amizade com esse Elson aí, né? E o Léo, sempre quando via ele, né? O Léo, meu filho, eu ficava perguntando. Por que você não tem os dois braços? Aí eu falava pro Léo, Léo, quando a gente tava separado, quando a gente tava longe, ele falava pro Léo, Léo, não fica fazendo essas perguntas, que é chato, né? É um belo dia, pessoal. Eu conversando com ele ali, o Léo chega perto e fala, ah, você não tem os dois braços por quê? Aí ele acaba falando, ah, porque eu sofri um acidente. Aí eu acabei perguntando, ah, cara, sério? Você perdeu os braços? Eu achei que você tinha nascido dessa forma. Ele falou, não. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu tava trabalhando numa siladeira, picando milho, eu acabei caindo dentro dela e meus braços foram embora, né? Eu só não morri mesmo, porque eu segurei com o queixo ali na beirada e me joguei pra trás. Mas os meus braços, infelizmente... Pessoal, a conclusão, ele está sem os dois braços já há muitos anos. Ele fez um vídeo no canal dele pedindo ajuda, né? Pra... Pra que as pessoas compartilhassem o vídeo dele, pra que ele pudesse, de repente, um emissor aqui fazer uma entrevista com ele e ele conseguir um carro adaptado, né? Porque eu já vi muitas pessoas fazendo esse tipo de coisa aí e conseguiu ajuda, né? E no vídeo dele também ele pede pics, pessoal. Pra quem pudesse ajudar, né? Com algum pouquinho. Pensa bem, pessoal. Esse rapaz ele levanta cedo, leva a menina à escola, depois ainda sai, pessoal, com uma malinha nas costas, com uma bolsinha, né? A tiracolo. Pra vender perfume de porta em porta, pessoal. Imagina bem a dificuldade que ele passa, hein? Então eu gostaria de pedir pra você. Eu ainda não tô pedindo ajuda, dinheiro, nada. Eu só queria que você tenha seu Facebook, Instagram. Compartilha, pessoal. Compartilha esse vídeo. Vou deixar um pedacinho do vídeo dele aqui, pra vocês verem a dificuldade. Vou deixar o link também aqui embaixo, na descrição, pra vocês clicarem, conhecer o canal dele, se inscreverem, pessoal. Vamos fazer esse vídeo dele viralizar, pessoal, pra gente dar uma força pra ele. Quem sabe, né? A gente se unindo. Eu sei que o brasileiro é um povo muito hospitaleiro, muito amoroso, muito, né? Coração grande. Vamos ajudar esse rapaz, então, tá bom? Eu conto com vocês, beleza, pessoal? Pessoal, eu sou o Elcio Claudinho da Silva. Eu moro em São José do Eupar, na rua Demário de São José Figueiredo, em Buenos Aires. Estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês. Pedir pra vocês compartilhar, me ajudar a chegar numa emissora. Pra mim ter... Conseguir um carro adaptado pra mim, porque esse carro que eu vou fazer o vídeo pra vocês, não é adaptado, como vocês podem ver. Tem marcha, tudo normal, embreagem. E eu vou só fazer esse vídeo, porque eu sei que eu tenho condições de dirigir. Consigo, mas pra mim ter minha habilitação, eu preciso de um carro adaptado. Eu queria que vocês me ajudassem a chegar numa emissora esse vídeo. Então, gente, agora eu vou dar partida no carro. Como vocês podem ver, não é adaptado. E esse carro aqui não é meu, hein, gente. Eu peguei emprestado apenas, porque a pessoa quer me ajudar. Só isso. Que vocês podem também compartilhar pra minha habilitação. Tem uma porta aberta. Aí vocês podem ver, eu vou trocar a marcha. Terceira. É simples, gente. A vontade que a gente tem pra dirigir é tanta que a gente consegue, só que eles não dão oportunidade pra gente poder tirar a carta com o carro assim. Por isso que eu tô pedindo ajuda pra vocês pra chegar na emissora, pra eu poder tirar a minha carta. Ter condições de comprar o meu carro. Eu não tenho. Vocês me ajudem a chegar na emissora. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos agora, então, a esse vídeo, pessoal. O que eu vou fazer agora? Esse vídeo é o seguinte. É uma senhora lá de Salvador, no Bahia, pessoal. Viu o meu vídeo montando o relógio de uma sucata aí e entrou em contato comigo e queria também ir no relógio. Seu Luiz, eu quero que você faça um relógio pra mim montado da sucata, mas eu tenho a caixa e a pulseira aqui e o mostrador. Se eu mandar pra você e você faz serviço, eu falei. Eu disse pra ela. Pode mandar. O nome dela é Dona Ivone. Dona Ivone, um grande abraço pra senhora, tá? E a senhora e todas as pessoas que estão me assistindo vão ver agora a montagem desse relógio. Beleza, pessoal? Um vídeo bem resumido. Vamos lá, então. Pessoal, voltei pra dar mais um recadinho aqui, né? Esses dias atrás, o Ribamar, Ribamar, lá de Três Corações, em Minas Gerais, ligou pra mim à noite, né? À tardezinha, pra perguntar a respeito de relógio, de conserto, de orçamento, de como proceder, né? Pra mandar os relógios pra mim consertar. A gente conversou bastante, pessoal. Foi uma conversa muito boa. A gente falou aí durante os 40, 50 minutos, mais ou menos. Foi muito gostoso conversar com ele. Gente fina demais na conta, né? Então ele me pediu pra mandar um abraço pra ele. Então é o Ribamar, lá de Três Corações. Ribamar, um grande abraço pra você, viu? Deus abençoe. Gostei muito de te conhecer, de conversar com você. Você demonstrou ser uma pessoa honrada, uma pessoa muito boa, tá? Um grande abraço pra você. Deus abençoe você e toda a sua família aí. E o outro que me pediu um abraço também, um alô, né? Esse já foi um comentário que ele deixou lá no YouTube. É o Daniel dos Santos Giovanelli, da de Rio Grande do Norte. A cidade é Ceará Mirim. Ô, Daniel, um grande abraço pra você também, né? O Daniel também é um que tá sempre acompanhando todos os vídeos ali. Deixa um comentário ali, né, Daniel? Tá? Um grande abraço pra todos vocês, né, pessoal? Agora sim, vamos ao trabalho. Aqui está, pessoal. A caixa tá perfeita, a pulseira. É uma caixa diferente também, toda com strass. Pedrinhas, né? Tá bem bonita, né? Tá aqui o mostrador, o fundo. E não tem nada aqui dentro. Faltando a coroa também. Falta tudo, né? Então, eu vou ter que fazer isso que a pessoa me pediu, né? Pegar peças de sucata e montar um relógio pra essa caixa aqui. Pessoal, vai ser um vídeo bem resumido, bem rápido, tá bom? Que não adianta repetir a mesma coisa, né? Aqui estão, então, pessoal, a caixa, o mostrador e o fundo que a cliente me enviou. O restante das peças já estão todas aqui separadas. Certinho. Que eu retirei aqui da minha sucata. Vamos agora lavar isso aqui tudo, pessoal. E botar o bichinho pra funcionar, hein? Vai ficar um relógio muito bonito. Porque essa caixa aqui tá inteira. Vamos lá, então. Bom, aqui estão as peças já lavadas. Já separei também todos os parafusos que compõem essa máquina, o rotor. Está aqui o aro, que também não tinha. Como eu disse, esse relógio só veio o mostrador, o fundo e a caixa. Já também separei os ponteiros que estão ali. A caixa está aqui. Aqui está, pessoal. Relógio finalizado. Trabalhando. Que é uma maravilha. E está aí o resultado final. Ficou bonito, hein? Vamos rodar aqui pra gente ver que está tudo funcionando. Calendário. Aqui é o meio-dia. Vamos rodar aqui passando a meia-noite. Está aí. Mês pulou. Semana dá bem. Calendário também individual. Funcionando perfeitinho. Esse relógio ele acorda manual e automático. Está aí, pessoal. Então, aqui a gente pode ver que foi concluído mais um vídeo. Ficou muito bonitinho o relógio. É isso aí. Pessoal, mais uma vez eu termino por aqui. Eu muito obrigado a todos. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.